Às 9 horas da manhã na praça, a presidente Vargas de Pato Branco teve início a ação. Representantes de associações ligadas à engenharia, juntamente com estudantes dos cursos de engenharia, distribuíram pampletos e exibiram banners, com orientações sobre como eliminar o mosquito transmissor da dengue. A ideia surgiu numa reunião de membros dirigentes do CREA Júnior, onde a gente buscava fazer ideias para ações de cidadania, né? E aí surgiu essa ideia de a gente fazer alguma movimentação de conscientização de combate à dengue. A ideia foi abraçada pelo CREA Paraná, como por outras entidades de classe, como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Pato Branco, entre outras entidades que estão colaborando com a gente. A ação realizada em Pato Branco foi coordenada simultaneamente em outras cidades do Paraná. O propósito foi de fornecer informações essenciais, especialmente aos engenheiros, sobre o papel crucial do profissional no combate ao mosquito transmissor da dengue. O nosso público é, primeiro, conscientizar a partir dos engenheiros a necessidade de orientar as pessoas a quem eles prestam, a quem eles atendem, e segundo, trabalhar também com a população em geral, mostrando que a engenharia está aqui não somente para entregar as obras lindas que a gente tem, ou a segurança, ou o controle viário, mas também fazer esse trabalho de mudar a cultura das pessoas, porque a gente acaba só pensando nisso quando alguém próximo da gente adoece ou, eventualmente, falece, como é o caso do que você já relatou aqui, do resultado do relatório que a gente teve. Então, é um cuidado que as engenharias têm, que o CREA Paraná tem. Em nome da nossa presidência, a gente está sempre à disposição para o que a sociedade de Pato Branco e região precisam. Obrigado.